As redes sociais se alimentam, sim, e há inúmeras pesquisas que eu vou citar no meu voto de inverdades, de estímulo ao ódio, de estímulo a todo tipo de situação ilícita, porque, infelizmente, a maioria das pessoas torcem nos filmes pelo bandido e não pelo mocinho. Não sei qual a razão da natureza humana, mas mutatis mutandi é disso que se trata. Aquilo que dá like nas redes sociais não é a verdade, não são as boas ações, não são as redes de ajuda. Infelizmente, o que dá like em funcionamento e que dá mais marketing, mais publicidade e mais ganho, e ao fim e ao cabo é de business, é de dinheiro que se trata. É disso que se trata. Não há interesses aí, me desculpem, outros que não o lucro.